Agora, ontem, agora o sorteio, sorteio da Copa do Brasil. João Elcio, tá comigo? Não é isso, João Elcio? Grande, Herbert, tô aqui, rapaz. Vamos lá, João Elcio. Oi, receba! Amo-se agora aqui, como é que foi o sorteio da Copa do Brasil. Os confrontos aí das quartas e final, vamos lá. Vamos, vamos lá. Kaleb, pode colocar, Kaleb. Em Santos, eu já vou dizer que ele sai quem tá fora, vamos lá. Olha aí, João Elcio. Atlético Goianiense Corinthians. Da Corinthians. Fortaleza e Fluminense. Da Fluminense. Tem a outra cartela? Outra. Aí. São Paulo e América Mineiro. Fácil, fácil pro São Paulo. Pode deixar. Flamengo e Atlético Paranaense. Aí vai dar o rubro negro. Qual deles? Vai dar o rubro negro. Rubro negro vai passar, meu caro, Herbert. Qual deles, moço? Oi. Qual deles? Tá aí, Flamengo e Atlético Paranaense. São dois rubro negros. Não, vai... É porque assim, ó. O retrospecto não é bom. Então, vai dar Atlético. Pode chorar rubro negro, flamenguistas, cariocas, porque o Atlético passa, o furacão, decide a Copa do Brasil, digo isso, com o Fluminense. Atlético do Paraná e Fluminense decidem a Copa do Brasil 2022. Pode anotar. Pronto. Vou gravar, hein? Grave. Valeu, João Elson. Um abraço, Herbert. Grande, Herbert Henrique. Um grande abraço pra você.